Bem, a gente vai começar fazendo uma música, e quando eu escrevi essa música, eu tava doidão, tava muito louco. Eu experimentei muita coisa que a Anvisa não aprova, e nesses experimentos eu tava muito doido, e um dia eu tava cansado de viver aquela loucura toda, e eu fiz uma oração, eu orei pra que Deus me livrasse daquele mundo de angústia e vício, e eu peguei o violão e comecei a cantar uma música, fiz ali as quatro notas que eu sei, e comecei a cantar essa música, e nasceu então o Poder Inconfundível, Deus escolhe os loucos pra confundir os sábios. Entre todas as escolhas que Deus poderia fazer, Deus que mede o céu com as mãos, chama as estrelas pelo nome, Deus faz a escolha mais inusitada de todas, Ele escolhe escrever certo com gente torta, não é não? Você tá aqui comigo? Poder Inconfundível é isso aí, vamos com tudo. Livre, leve, solto, em meio às palavras, em viver, sendo versos oriundos da quebrada, ritmo e poesia de ou, cê sabe, é isso, até os de mente atrofiados, escuta e admira. Distante das câmeras e isento da fama, cê sabe, os diamantes negros se alojam na lama, tem que ser encontrado, depois lapidado, das entranhas do interior pra representar os barraco, vem ver o tom agudo e agressivo, pra cada um dos seus neurônio louco tem uma rima, na junção da colagem, ano das palavras, onde Deus escolhe os loucos pra confundir os sábios. 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 Criticado por alguns, amado por muitos. Jesus era perfeito e mesmo assim não agradou todo mundo. O que engrandece o homem são seus objetivos, a firmeza e a hombridade pra cumpri-los. Persistir, esse é o lema de todo guerreiro. Os inimigos são covarde, são traiçoeiro, armados com a inveja e com preconceito. Tem a mente cauterizada e o coração de gelo, mas não, a gente tem um poder inconfundível. A gente tem um poder inconfundível. Deus escolhe os loucos pra confundir os sábios. 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 Naquele balanço de sempre, naquela gingadinha na cadeira de praia assim. Você vai cantar comigo aquela parada que você já sabe Livre, leve e solto 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 Deus escolhe os loucos pra confundir os sábios Deus escolhe os loucos pra confundir os sábios Deus escolhe, Deus escolhe os loucos pra confundir os sábios